Vamos rezar juntos hoje? Então nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, Pai amado, sei que o Senhor desejou o melhor para todos nós. Ajuda-nos a enxergar o seu projeto e desejá-lo pleno e vivo em nossas vidas. Afasta-nos do orgulho que nos leva à idolatria de nós mesmos. Afasta-nos da vaidade excessiva que nos torna escravos das aparências e dos valores materiais. Livra-nos dos vícios oportunistas que se instalam sorrateiramente em nossas vidas e se transformam em nossos maiores algozes. Liberta-nos das mentiras, das falsidades, das más companhias e das más atitudes. Guardai-nos em Tuas mãos seguras e também as nossas famílias sejam guardadas. Que os nossos alicerces sejam profundos na Tua verdade e na Tua justiça. E que a paz reine em nossos lares e também nos nossos trabalhos. Pai Santo, Pai amado, abra as portas que precisam ser abertas em nossas vidas e feche as que precisam ser fechadas para o nosso bem. Amém. E nós já Te louvamos, Te bendizemos, Te glorificamos. Na confiança que as nossas orações estão sendo ouvidas. E nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.